Se tu és da Jurema, eu sou do Jurema Quando eu piso no terreiro, minha migra, eu piso é pra quebrar Quando eu piso no terreiro, minha migra, eu piso é pra quebrar Se tu és da Jurema, eu sou do Jurema Quando eu piso no terreiro, minha migra, eu piso é pra quebrar Quando eu piso no terreiro, minha migra, eu piso é pra quebrar Tudo que for de catimbora, de malefício, inveja, feitiço e patifaria Que seja amarrado e acorrentado e jogado nas profundezas de um mar sagrado Assim seja, salva Jurema Tchau 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 Tchau